O Jogador de Estatura Mais Elevada 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 A área do Bragantino O Fábio já bateu O Mendes por ali A bola fica viva na área do Bragantino Chance do Zé Carlos É rede Paulista E aí Depois do cruzamento do Fábio Zé Carlos colocou na rede do Gilvan Abrindo o placar Juventude 1 Bragantino 0 É da maneira como estava o jogo né Esse é o grande lance A grande chance é a bola parada Naquela confusão que aconteceu na área do Bragantino Fábio Diego Macedo na marcação dele Mauro Alisson Chegada do Juventude Ele mirou a área do Bragantino Tentou o Jansson Zézinho apareceu por ali 1,75 Ele é paulista Lembra o escanteio O Fábio A bola viaja até a área do Bragantino Aí o Thiago Reis Walker Fica marcado ali pelo Gil Fábio E o Walker Olha o Walker Passe pro Peter O Thiago Reis estava na frente E aí o Peter queria Osmar de novo Marcel Thiago Reis na cobertura A bola fica com o Fábio Thiago Reis Marcel dá duro ali pra cima dele Piper Fábio Osmar Chegada do Vila Nova Aí o Fábio na cobertura Melhor pro Fábio Pertinho do técnico Zé Theodoro Que gostou Bilica na cobertura Osmar Conseguiu a jogada ali O Thiago Cunha E duas estreias Em seguidinha no Juventude Leanderson e Marcos Dene São as modificações Do técnico Zé Theodoro Daqui a pouquinho Olha o Fábio Cruzamento pro Mendes Vem no lance ali Pra fazer o corte O Bilica Aí o Bilica Vem pro jogo Vila Nova Mais um corte do Fábio Walker Chegada do Juventude Este é Edmar Fábio já passou Aí o Fábio Ganhou do Toscano Ainda Fábio O cruzamento acontece Escanteio pro Juventude Você tá revendo o lance Aí o cruzamento do Fábio Quem tocou mesmo Foi o Adenaldo Pela Federação Catarinense Saída do Juventude Com o Edmar Muito frio em Caxias do Sul Dois graus de temperatura Tentativa era com o Vando Melhor pro Fábio Chegada do Paraná Alex Afonso Adiantou demais ali E o Fábio conseguiu cortar Novamente o Walker Esse é Fábio O Vando tá ali pertinho dele Lauro Encarou a Marques O Paulo Comelli Muita troca né Este é o Fábio O Paraná aliás Contratou 13 jogadores Pra disputa na Série P Viu bem a chegada do Fábio Do outro lado Só agora vai aparecer Na marcação o Vando Quito Pra cima do Marques Lista do primeiro tempo Em Caxias do Sul Bem o Ney né Serviu pelo número De finalizações É nove do Juventude Duas do Paraná Em Caxias do Sul No estádio Alfredo Chacone Zero Juventude Zero Paraná Tentativa ali do Edmar Pra cima do Toscano Que levou a melhor Lembrando que tivemos Uma alteração No primeiro tempo A saída do Vando E a entrada do Edmar No time do Paraná No segundo tempo Nenhuma alteração Aí o Fábio 74 Revelação Da equipe do Juventude Tentativa ali do Paraná Com o Davi Ficou no chão De novo Davi A sobra do Walker Vai levando Aí o Alisson A abertura pro Fábio Não foi boa não Saiu Freire Pra cima dele Fábio conseguiu O Alisson Melhora pro Thiago Reis No décimo terceiro jogo Entre os dois times Em Caxias O Sul vai pintando A quarta vitória Do Paraná Aí o Fábio Cruzamento do Fábio Caia por esse setor O Juninho não é Esse jogador Que vai a linha de fundo E vai fazer os cruzamentos Então vai ficar realmente Muito difícil A situação do Brasileiro Outra vez a Alisson Walker Fábio Juventude tenta chegar Boa bola do Fábio Tá sozinho Fábio lá em cima O Walker viu Aí o Fábio A bola vem por cima Tentativa no quinto A bola fica viva Léo Dias É rede Gol Um do Juventude Um do Juventude Esse é o Fábio Esse é o Fábio Alisson O Fábio passou O zagueiro Alisson vai pro cruzamento Tentou a jogada Com o Léo Dias Aí o Léo Na área do ABC Outra vez o Fábio Cruzamento do Fábio A bola vem por cima Que é de 42% Como visitante 12 jogos 3 vitórias Quatro empates Cinco derrotas 36% de aproveitamento Aí o Léo Dias O cara que fez o gol do jogo Espaço ali O Léo Dias Não tem ninguém do Juventude Só lá do outro lado Agora ele viu o Fábio O Walker também se aproximou Cruzamento do Fábio A tentativa era com o quinto Preciso dentro do campo Os jogadores se resolverem É uma coisa que A gente não está vendo Qualidade técnica Pra resolver as situações Encarar a marcação E tentar um drible Há mais pra esse primeiro tempo O jogo vai até 50 O árbitro Gutenberg De Paula Fonseca Ele fez o gol do jogo Há uns 12 minutos Desse primeiro tempo Com o resultado de momento Juventude é o 12º colocado O ABC segue na lanterna Aí a tentativa do Fábio Empurrãozinho ali Do Rodriguinho Você está revendo o lance aí Olha como o Rodriguinho Chegou, deu um E ele se manda pra cima Tentativa com o Gabriel O passe era nas costas do Fábio Que acabou aparecendo na cobertura Alguma área Passou do Léo Dias Marco Aurélio e tirou Aí o Fábio ficou no chão Falta pra cima do Fábio Depois a falta Marco Ficou no ABC Ficou no chão ali o Gabriel Mandou seguir o árbitro Gutenberg Paulo Afonso